Tá sendo bem legal, é um áudio que não é simples, não era o que eu poderia fazer. Por que não? Porque é bem complexo, tem vários movimentos por ser o plano de sequência, então... É o Miguel, não sei dizer outro nome aí pra fazer esse áudio. Clênio, Clênio, passo. Quem é que foi a tua inspiração pra... Arrimei, tô na câmera, meu! Ah, sempre o Miguel, né, meu? Sempre o Miguel. Sempre o Miguel. Desde, 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 desde tempos, né, meu amorado. Esse é o Miguel, o grande Miguel. Não apoia, não apoia, não apoia, não apoia a entrevista, tá? Não, na real, eu entrei no cinema... Eu entrei no cinema porque eu ouvi falar muito do Miguel. Ah, foi uma paixão, assim. Falar muito do Miguel. Ele não foi o único, pessoal. É uma referência. Pô, gente, eu tô falando sério, cara. Ah, que viagem, meu. Ah, que viagem. Ah, não falo mais, velho, não falo mais. Tá, e aí, o que que tu vai fazer na... Cara, eu acho que eu vou fazer a finalização, botar o freio no carro, né? E vai ser bem difícil, vai ser bem complicado. Mas eu tô botando as marcas ali pra, pra meio que facilitar a minha vida, né? E vai ficar muito bom. Vai usar o Premiere, o... Como é que é o nome? O After Effects? Isso. Boa, né? Melhor pra fazer isso. É, não só ele, como vários outros, né? Pra estabilizar ali o mágico. E o Hidro, né? E, é, vai ser bem complicadinho, mas vai ficar muito afogado. É muito legal. Tá, meu. É, é o seguinte, tá tudo dando errado, porque o montador é um bosta. Obrigado. A equipe é ridícula. Uhum. A produção tá cagando tudo. Tipo, eu sou... É muita ideia dos diretores. É muita genialidade que a equipe não tá conseguindo... Não tá conseguindo acompanhar. É, é muito afirante do nosso tempo, né? É muito afirante do tempo. Os atores são bem mais ou menos. Vou te falar a verdade. Vou te falar que o áudio tá tudo cagado. É isso aí. E a tua direção tá ótima? A minha direção tá ótima. Pra variar, claro. Se eu pudesse fazer tudo aqui, se eu pudesse fazer o áudio, fazer a câmera e atuar ainda esse filme, estaria do caralho. Acho que nem tudo é perfeito, né? É, não, mas é que... Não, é que é difícil realmente trabalhar com um diretor tão, tão, assim, tão experiente que já tem o primeiro filme dele saindo aí, e vai ter estreia na PF Gastal aí... É. Eu acho que... Eu acho que eu tô queimando meu filme aqui, vou te falar a verdade. Não vou assinar essa merda. Não? Vai assinar como Adam Smith? Adam Smith. Assinar como o Cusão. Como o Cusão já nasce. Tá certo então. Isso vai pro YouTube, não esquece, hein? Beleza. Falou. Aqui tem algo, assim, que super sutil da arte, esse treco aqui. Essa aqui é uma santa, a santa das candeias e tal, que é a santa do batuque, sei lá. Eu não sabia que era, a mulher disse que era do santo católico, eu acabei com uma ignorância foda, né? Quebraram muitos delas? Quebramos, quebramos. O ator deu graças a Deus que essa daqui, que essa daqui não era uma que tava ali pra bater no ator, porque o ator foi duas vezes, foram duas ou três? Três. Três vezes o ator levou uma assantada na cabeça de verdade. Tem que prestar conta pra produção, assim, é da... O ator levou uma assantada na cabeça de verdade. Obrigado. A câmera entrou, tu pula em cima do carro e já era uma grudadinha aqui ó. Tá se vendo ó. Não tem mais criança. Agita, agita diretor. Muitos problemas na pré-produção, perdemos um ator, faltando uma semana para começar. Outro ator, não sabia dirigir. Ronaldo. Márcia do Célio. Ele deu direitinho, né? Claro que eu fui a produção. Daí eu vim com o guri estávamos de manhã, mostrei a locação, fiz ele decorar o texto e ensinei ele a primeira e segunda. Mas eu esqueci de ensinar ele a dar ré. Mas daí... Era praticamente uma mãe. Bem, a gente achou que tudo ia dar errado, mas o fim está dando tudo certo. Já fizemos 11 takes em duas diárias, foi uma. E hoje pretendemos fazer mais, no mínimo três. Oito. E é isso aí. Eu só entendi o filme no sábado e a gente ia filmar no domingo. Mas depois que eu entendi eu gostei muito. E gostei bastante de ter que ensinar o ator principal a dirigir também. Acho que ele foi um bom aluno. E eu gostei muito de ser plano de sequência. Eu nunca tinha trabalhado nada. Eu gostei muito do filme do Spolidoro. E para mim está sendo muito legal ter essa experiência. E ser assistente em direção é o que eu realmente gosto de fazer. em direção é o que eu estou fazendo. E é o que eu estou fazendo? A gente não vai preocupar. A gente vai precisar. A gente vai precisar de uma sala. A gente vai precisar de uma sala. Ah, que bom. Então vamos trabalhar, né? O senhor vai mais ficar também? Não, eu tenho uma reunião agora. Infelizmente, eu não posso ficar. Mas você pode ficar trabalhando aqui tranquilamente. Que horas você vai embora? Eu acho que vou demorar o final. Viu, Jeremias? Foi tão difícil assim. É, não foi. Ó cara, olha aí por dentro das coisas aí. Que eu vou olhando... O que é essa tal caixa, cara? É de madeira, normal. Porra, tudo aqui é de madeira, cara. Só procura, tia. É essa aqui? Eu acho que é. Abre e olha. Peregrinha. Pô cara, o que ele tá fazendo aqui, cara? Não sei. Se foda. Velho viado, desgraçado, padrinho do caralho. Leve, pás de mentido, filho da puta. Velho, desgraçado, padre de cara. Bora, Bill. Filho do diabo. Filho de cafeta. Filho do diabo, eu gostei. Opa! Opa! Fala aqui. Manda! Tá vendo? Cadê a câmera? Cadê o sinelo? 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 Vou pegar o ex-prevenido O que tá fazendo aí? Tô arrumando cinto, né, meu? Vai ter um cara me pegando aqui no cinto Não tem problema nisso Acostumado? A vida de um fotógrafo Sempre aqui Quando eu for neles, eu vou botar aqui Quando eu virar, é, tu vem por aí Vou botar aqui Tá, eu pego assim Aí tá, eu vou até a igreja Quando eu tô indo até a igreja Filmo eu indo até a igreja e pode filmar o... Olha o respeito, rapaz Onde é que eu vou, cara? Vai ter que ficar no meio No meio eu fico Olha isso aí, eu fico assim, ó Eu fico aqui, eu saio depois de ti Eu fico aqui, ó Eu fico aqui Eu fico no meio A caminhada deles tá muito rápida Vocês podem vir mais de trás E mais devagar